Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou ensinar uma coisa que é muito importante pra vocês e vai ser muito legal Um tutorial completo de como você virar uma empreendedora do Roblox Eu já ganhei uns 100 Robux com isso, mas foi porque eu não fiz tanto isso Mas enfim gente, vou ensinar pra vocês como vocês serem empreendedores aqui no Roblox Então né gente, que vai ser a melhor forma pra você conseguir Robux Da maneira que eu não vou precisar de nenhum site ou aplicativo Somente com o Roblox e com seu esforço O tanto que vai ser de Robux depende muito, tipo, entende? Bom gente, vocês vão precisar de... Bom gente, esse aqui é o meu Instagram Alícia.YT Esse aqui é o meu Instagram E gente, eu posto algumas de FX por lá E ela é bem legal Gente, sério, eu tô tão assustada de entrar nesse Instagram Porque eu fiquei tanto tempo sem entrar que vocês nem sabem Enfim, eu não entrei mais porque eu tava, tipo, sem conseguir minhas notas de FX Eu tava me sentindo meio mal Aí eu voltei, né gente? Mas... Meu Deus do céu gente, socorro Enfim Muitas notas de contato Enfim Não vou responder Por enquanto não Porque eu não consigo responder tudo agora Mas, enfim Vocês vão precisar fazer um Instagram De GFX Qualquer coisa que você saiba fazer Bom... Pra você fazer um... De qualquer coisa que você saiba fazer Você vai ter que achar o que você sabe fazer Você pode pesquisar como fazer GFX Você pode pesquisar várias outras coisas Pra você conseguir vender e conseguir Robux Agora eu vou ensinar um método perfeito aqui pra você Tipo, você vai falar Meu Deus, como é que eu nunca pensei nisso? E se você pensou, parabéns Você vai ter que arranjar um fundo no PixArt Eu pesquiso soft, o background E aparece Enfim Vai ser esse aqui Tô um pouco assustada, gente Com todo jeito que vai falar comigo Porque eu abandonei praticamente o PixArt Meu gatinho, gente Vocês tem algum bichinho de informação? É assim, é meio aleatório mesmo Ok Você não precisa vir aqui No seu negócio Ferramentas E vem aqui E... História do Instagram Beleza Tudo certo Você pode decorar do seu jeito Vou colocar minha melodia aqui, gente Porque eu acho ela uma fofura Aliás, meu canal tá até dela Aliás, meu canal tá até dela E aí 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 Olha gente, terminei aqui ó, essa aqui vai ser o preço e ok, enfim, aí né gente, só vou decorar mais um pouquinho Porque eu sou assim, tá, mas se você não quiser decorar tanto, sem problemas É que gente, eu não me aguento, eu preciso decorar Lembrando gente, sempre vai aparecer gente chata, então já se prepara Ok, deu já o de mexer, tem isso ok, né Hum, então, vou só fazer uma coisinha Gente, sério, é muito importante você colocar esse aviso Porque as pessoas, tipo, fazem umas coisas tão chatas E é sempre bom você colocar um aviso Pra elas não fazerem isso Ok? Ai, você pode decorar isso Pronto gente, ficou bom Aí aqui ó, vou colocar bem aqui perto Pronto Agora você é só salvar Então né gente, eu vou no meu grupo de só eu Que é por isso que eu uso o disco Normalmente eu só mando pra mim tudo que eu faço Enfim, você pega e tenta encontrar o seu melhor GFX Nossa gente, sério, eu amei essa GFX Sempre GFX de Blender gente, é muito que me interessa, sério Enfim, né Ok Bom, aí gente, você vem aqui e coloca a sua foto Agora eu vou no meu grupo de só eu Gente, meu Deus do céu O blog faz tanto tempo Gente, só respondendo as pessoas Enfim, vou responder a todo mundo Aí, gente, já coloquei aqui Você posta um history E clica em destacar E coloca um destaque De preços Eu recomendo também Você colocar isso aqui Falando sobre sua lojinha Colocando links, essas coisas Aí aqui, né, tem uma promoção Que eu expliquei E, enfim, né É isso Bom, gente Terminei aqui Tipo De falar com todo mundo Provavelmente muita gente não vai mais querer Porque agora tá por Robux Mas esse eu vou ser o preço Porque, aliás, gente Tá sendo muita coisa pra fazer Eu tô ficando louca Mas, enfim, né, gente Vamos agora começar A fazer o resto das coisas, né, gente Que agora tem muito trabalho pela frente Bom Alguém veio pro restaurante do Robux, né E você vai precisar ter um grupo no Roblox Ou outra coisa Eu vou ensinar primeiro pelo grupo Bom, você vai tentar aqui Lançar um textinho básico Disso aqui De uma coisinha que, olha, gente Que vai ser bem rápido Vou falar logo aqui pra vocês Vou falar logo aqui pra vocês Que vocês vão precisar Fazer um textinho básico, gente Um textinho bem básico Do seu grupo do Roblox E se você não sabe vender roupas No seu grupo do Roblox Eu vou postar um vídeo, tá bom? Fica tranquilo aí Vou postar um vídeo E Assim, olha, gente Coisas no grupo do Roblox É muito bom Aí, gente Vocês Eu acho que vocês sabem Fazer Game Pass Mas, se não Você só pesquisa Como fazer Game Pass Pra te darem Robux No YouTube Aí você coloca em um jogo Eu vou colocar aí Nesse aqui Corridor My Melody Que foi o joguinho que eu fiz Se vocês quiserem E vai me ajudar muito Aí, aqui em Passos e Equipamentos Tem tudo por aqui, olha Olha Aqui os Donates Olha, gente São todos os Donates E Aí, gente Pra as pessoas Que coisinha Te dá Robux Só que você precisa Ir de acordo com os preços Só que aqui É só pra me darem Com alguns mesmo Mas, enfim, né Vou colocar aqui Na tela, gente Mais ou menos Como tem que ser Uma conversa Se a pessoa Perguntar O que você vende Você fala pra ela Você pode vender Também desenho, gente Desenho é muito bom Pra vender No Roblox Você pode vender Várias coisas, gente Você pode virar O empreendedor Aqui do Roblox Você vai ficar RIP Agora, gente Vamos ensinar Outro método Pra vocês Sério, gente Esses métodos Demoram um pouquinho Mas, felizmente Vai dar certo Pra vocês E, gente Você também, gente Pode pegar E fazer um grupo No Roblox E só vender roupa Tipo, só roupa Pra você ficar rico Também dá certo Vender um monte de roupa No Roblox Também dá muito certo Pra você ficar rico Mas, o que eu mais recomendo É esse negócio De você vender Coisa no Instagram Sério, gente Vender coisa no Instagram Você pode ganhar Até dinheiro De verdade, gente Tipo, você pode vender Por dinheiro de verdade Tipo, dinheiro de verdade Ou seja Tipo, vai ser muito bom Pra você Então, é isso, né, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se inscreve no canal Se vocês não forem inscritos Compartilhem o vídeo Com seus amigos Tchau